Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, agora vamos falar sobre um comentário, uma fala, uma entrevista do secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná que disse ali que deseja implantar no Estado do Paraná policiais temporários e servidores terceirizados que executaria algumas atividades que hoje são executadas por policiais. O que eu penso sobre isso? Primeiro, isso não é uma novidade no Brasil. Goiás, Piauí, Acre, Rio de Janeiro, nós já temos militares estaduais exercendo a função temporária. PMs, bombeiros, recentemente teve uma grande seleção pública no Rio de Janeiro para bombeiros que deu bastante polêmica, as pessoas falaram, meu Deus, como é que pode um bombeiro temporário? Mas galera, não há ilegalidade alguma e não há novidade na fala do secretário. Ainda mais se tratando de outras áreas da segurança pública, embora a Secretaria de Segurança Pública não tenha nada a ver com a Secretaria da Administração Penitenciária, existem vários agentes penitenciários que agora são policiais penais temporários em diversos estados. Então, pessoal, não há ali nenhuma ilegalidade e nenhuma novidade nesse caso. E algumas coisas eu até sou favorável. Por exemplo, um cara que vai trabalhar ali em setores administrativos de uma delegacia, muitas vezes o grau de complexidade e o grau de sigilo não precisaria ser ali um policial, um escrivão. Poderia sim ser uma pessoa terceirizada. Uma delegacia, para ser tocada, galera, ela tem vários e vários trâmites administrativos que não inquérito policial, que não precisaria ali você pagar 8 mil, 7 mil para um policial. Você poderia pagar ali seus 3 mil, 2 mil e pouco para um terceirizado, que ele ia exercer aquela função igualmente a um policial. Assim como algumas funções da polícia militar, que não exigiria um contato externo ou pegar alguma informação sigilosa, alguma malícia de rua, que poderia ser exercido ali por um policial temporário. Que é o caso, por exemplo, de um policial que trabalha em guaritas. Guaritas dos batalhões, portaria de batalhões, dentre outras coisas, como motorista de comandante, esse tipo de coisa, que hoje são colocados policiais da ativa, poderiam ser exercidos, sim, por um policial temporário dentro do meu entender. Agora, o que eu não acho interessante e que não deve acontecer é algum policial temporário ou algum terceirizado tendo acesso à atividade fim. Exemplo, um policial temporário ir para a rua fazer policiamento ostensivo. Ou então, um escrivão temporário tocando ali o inquérito policial junto com o delegado, tendo acesso a informações sigilosas, né? Que muitas vezes, caso a informação caia em mãos erradas, pode ser ali utilizado para o mal, né? Então, há casos e casos, tá? Há muitos casos e casos. Policial penal, por exemplo, eu não vejo por que todo o arcabouço do sistema penitenciário ser exercido ali por um policial de carreira. Existem alguns setores administrativos que são exercidos por policiais penais que poderiam, sim, ser exercido ali por um terceirizado, tá? Por um temporário. Então, é polêmico, tá? É polêmico, mas não é nenhuma novidade, tá? Não é algo que nunca aconteceu, é algo que acontece em diversos estados. E o secretário de Segurança Pública do Paraná deve ter colocado ali em mesa, né? Os prós e contras com relação a custos, né? De um policial da ativa efetivo e um policial temporário, né? E um servidor terceirizado e viu que valeria a pena em alguns setores não ter servidor de carreira, tá? Isso pode se ramificar de forma massificada pela estrutura da máquina pública? Eu acredito que não. Por quê? Atividade fim, aí sim, existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que impede alguns cargos serem utilizados por terceirizados ou por temporários porque eles consideram ali atividade de fim de Estado. É como se aquilo ali fosse a representação material da figura abstrata do que é o ente federativo, tá? Então, algumas coisas, creio, que não irão ali ser terceirizado ou colocar ali como temporário, beleza, galera? Então, minha opinião era essa. Pessoal também polemizando ali nas redes sociais, né? Falando que era ali um absurdo que nunca tinha visto aquilo. Pô, só o que você tem ali hoje são servidores da segurança pública nessa condição de temporário ou então terceirizados de empresas terceirizadas exercendo função ali administrativa, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. O objetivo é desinchar as instituições. Nós temos instituições enxutas com os policiais de bombeiro de carreira na atividade fim e na atividade de comando e de decisão e atividade meio especializada ou com policiais e bombeiros temporários. Eu não tenho expectativa de valor ainda porque isso está sendo feito agora pela Polícia Militar, pelo Bombeiro Militar. Já estamos apresentando isso para a Casa Civil. Será apresentado ao Governo do Estado para ver a viabilidade ou não de implantar isso no nosso Estado. Eu acredito que seja viável sim, é econômico e com isso nós teremos mais policiais e bombeiros militares nas ruas. Já estamos com um projeto de tratamento, mesmo que passado o Carnaval já vai ser atento para o Governo do Estado. É que toda a questão de concurso, de processo legislatório, mas eu acredito que para o final desse ano mais cargato, início da Lugina, já tenhamos as pessoas contratadas. Obrigado.